E eu vou dar aqui, bom dia, pro meu amigo Márcio, querido. Bom dia, hein? Bem-vindo. Muito obrigado. Ele sempre foi muito relutante a vir pra cá, né? Mas hoje ele veio, tô feliz de compartilhar desse momento e hoje é um dia especial, hein, Márcio? Que também tem um gosto de vitória pra você, né? Verdade. Aniversário de Teresina. Aniversário de Teresina, a gente sempre faz aquele... Meu Deus, eu moro em Teresina, o que que eu venho fazendo? A gente vai construindo dia após dia o nosso futuro, a gente fala, mas o futuro é longe. Não, gente, o futuro é amanhã. É amanhã, verdade. E aí a gente já fica com aquela... Não é ansiedade, mas a gente fica naquele pensamento do como vai ser, né? E pra você não foi diferente, né, Márcio? Márcio, é de Angical, veio pra Teresina com quantos anos, Márcio? Com 14 anos. 14 anos. Estou com 57. Veio com 14 anos pra estudar? É, vim pra estudar, né, em Angical, na época não tinha o ensino médio, né? E aí vi pra cá, com 14 anos, ser uma criança, né? Uma criança. E me apaixonei por Teresina. Logo em seguida, quando terminou o ensino médio, já comecei a trabalhar. E não voltei mais pra Angical, né? Comecei o meu negócio em 89. 89? 89. Gente. É, como sacoleiro, né? Isso, eu sempre tive curiosidade, né? E hoje ele tá compartilhando não só comigo, mas com todo mundo. Ele começou como sacoleiro. É, falando de Teresina, eu acho que... Eu me sinto teresinense, né? Eu sou de Angical, mas minha vida inteira foi aqui. Foi em Teresina. E foi a cidade que me abraçou, a cidade que me deu a oportunidade de trabalhar, começar o meu negócio e chegar onde a gente chegou depois de 30 anos de trabalho, né? Nossa marca hoje é consolidada. Mas no início foi muito perrengue, como tu falou. Bem, muito perrengue, né? Era sete vezes por ano dentro de um ônibus da Itapé-Mirim. De várias horas de viagem. 48 horas. Chegou a ser 54 quando o ônibus quebrava. Gente. Pro Rio de Janeiro, que você foi a primeira vez. Eu comecei no Rio, eu conheci tudo de pronta entrega, Petrópolis, Teresópolis. Eu saía desmembrando o Rio, procurando lugares onde tinha um preço mais interessante para trazer e vender aqui na casa de amigos, em repartições públicas, na prefeitura, em hospitais. Que é como muita gente começa mesmo, né, Márcio? No passado, todo mundo começava assim, né? Não tinha internet, não tinha telefone, celular, não tinha nada. Hoje as pessoas começam dentro de casa com a loja online. Com a loja online. É muito mais fácil. Hoje está tudo muito globalizado, a internet mudou tudo. E hoje, para quem está começando, é mais fácil para quem começou há 30 anos. Quantos anos como sacoleira? Eu fiquei de 89 até 92. Em 92, a gente abriu a primeira empresa, né? Em 92, a empresa era em casa, ali perto da Joaquim Ribeiro, na Vermelha. Era na minha própria casa. Em 96, a gente abriu a primeira loja, já como blackout, na rua, na Coelho Rodrigues. Em frente à primeira igreja batista, na Praça João Luiz Ferreira. Em 2009, a gente abriu, a gente mudou da rua para... Em 97, a gente abriu a primeira do Riverside. 97? É, 97. O Riverside abriu em dezembro, inaugurou em dezembro de 96. E em julho de 97... Vocês chegaram lá? A gente chegou no Riverside. Em 99, a gente abriu a segunda loja no Riverside, que era a Blackout Surf, onde é a masculina hoje. A gente vendia surf na época. E em 2009, a gente mudou a loja do centro de Terezina para a Freire Serafim, ali onde a Tapaué hoje. A gente ficou lá de 2009 até 2014. Bastante tempo. Em 2014, a gente mudou essa loja para o Terezina Shopping. Terezina Shopping? No piso superior, na inauguração do piso superior. A gente ficou lá cinco anos. E aí mudamos para Nossa Senhora de Fátima. Aí estamos há mais cinco anos, estamos até hoje lá. Na Nossa Senhora de Fátima. Tá aí, gente, muitos anos de caminhada. Muitos. Muitos altos e baixos aqui por Terezina. E apaixonado por Terezina. Eu viajo no mínimo quatro vezes por ano para fazer coleção. Passo dez dias fora. Com cinco dias já estou com vontade de voltar para Terezina. De voltar para Nossa Terezina. De sentir o calor. Gente, é desse jeito mesmo. A gente vai, mas a gente não quer ficar não. A gente quer voltar para o nosso calor, para o nosso povo. E hoje, gente, o nosso quadro Tô Na Moda, como toda sexta-feira tem, convidei o Márcio para contar um pouco dessa história de empreendedorismo também junto à Terezina. Porque o nosso programa também fala muito sobre empreendedorismo e incentiva muitas mulheres, muitos homens a ter esse lado empreendedor. Com a minha querida Rose, que está aqui também, né? Que abraçou a culinária. Era de outro ramo. Mas eu não estava feliz, né, Rose? Não. Foi para a confeitaria, para a culinária. E assim, é uma empreendedora, né? E você aí de casa que está nos acompanhando, que... Ai, Stefânia, eu sou sacoleira. Ainda sou sacoleira. Recado, Márcio, é continuar, persistir, né? Persistir sempre, não tem erro. Se a pessoa fizer as coisas com honestidade, sem passar ninguém para trás, cuidando do seu negócio, dá certo. Hoje a gente emprega 30 pais de família. 30 pais? É. Então, assim, tem 30 famílias que dependem do nosso trabalho. Então, a gente tem que ter ética e responsabilidade. Há dois anos, no meio da pandemia, nós... Momento complicado. Foi muito complicado. Ficamos cinco meses de loja fechada. Aí veio o start de abrir, de começar a nossa própria marca. Hoje a gente tem a nossa marca, que chama BLKT, dentro da loja Blackout. Então, a gente já está fazendo há dois anos essa roupa. Por enquanto, só para o masculino. Mas ela já é uma marca super aceita, gente. O cliente não reclama, elogia, volta para comprar. A gente está muito feliz com isso. Gente, quantos anos mesmo que você começou, Márcio? 89. Mais de 30. Pronto. Por que eu perguntei isso? É tipo, tem gente que começou, tem um ano, dois anos, cinco anos. Ai, estou tão cansada. Quer desistir. Isso! É isso que eu ia falar. Eu quero desistir, Márcio. Gente, vocês estão vendo? Quantos aniversários de Teresino, Márcio, já passou. Já passei muito. E já colocou mão na cabeça. Então, bora desistir não. Eu amo essa cidade. Amo essa cidade, né? É bem natural que uma porcentagem alta do público masculino consuma menos e se preocupe menos com a questão dos looks do dia. Isso é coisa de antigamente. Hoje em dia, mudou completamente. Exatamente. Hoje, o homem costuma ser mais prático nas decisões e básicos na hora de vestir. E muitas vezes, chega até a ser tão pequena as escolhas, mas que faz muita diferença, né, Márcio? É verdade. Bom, não é só uma camisa e uma calça hoje em dia que eles pegam, não. Tem todo um aparato. Hoje eu recebo o Márcio, recebo o Miguel para o nosso quadro. Tô na moda. Tá aí, Márcio. Miguel, lemos aqui hoje. Miguel é consultor de moda e imagem, né, Miguel? E hoje vai estar aqui tão jovem, lindo. Obrigado. E vai falar hoje com a gente da moda masculina também junto com o Márcio. Márcio, quando você começou, você vendia homem e mulher? É, sempre foi unissex, desde o início. Sempre foi unissex, né? Desde o início, é. Bom, e daí foi se aperfeiçoando, se aprimorando, os olhos foram... A medida que os anos vão passando, vai se abrindo as oportunidades. Quando você é muito pequeno, você não tem chance de vender grandes marcas. Aí você tem que ter um feeling para saber escolher o produto certo e para que tenha uma aceitação do público e você comece a crescer. No momento que você começa a crescer, as grandes marcas começam a me asportar para ti. Ah, te olha. Então começa a bater na tua porta, às vezes, para entrar, para vender na tua loja. Que bacana. E aí, falando do universo masculino, hoje o homem realmente, o Miguel vai falar com mais propriedade, como eu falo, eu sou o empresário da moda, eu não sou o consultor. Mas entende, né? Por isso que eu resisti tanto em vir. Márcio, mas entende, porque você escolhe tudo. Eu entendo, porque toda a roupa da nossa loja é escolhida por mim. Olha só. Então hoje eu que viajo, eu que faço as compras, eu que... Quando eu faço alguma coisa pela internet, eu aqui, aí eu já faço junto com a minha equipe. Mas quando eu viajo, eu faço isso. É você sozinho. Eu levo meus relatórios e fico... Hoje, com o WhatsApp, a gente fica trocando figurinhas o dia inteiro na hora que está comprando. Porque, assim, o que eu digo? Eu não sou um consultor de moda. Eu sou um empresário que vende moda e tem um bom gosto e sei escolher. Então, por isso que deu certo. E o olhar que você tem que ter é diferente, né? Porque você não está comprando para você. É. Não. Às vezes a minha gerente diz assim, não, isso aí não é legal. Eu digo, mas você que vai vestir. É. O público é muito grande. Então, tem coisas que eu não vestiria. Mas você tem na loja, né? Eu preciso comprar. Olha só. Dica de empreendedorismo para você aí que está começando. Tem coisa que você não gosta. compra, às vezes, até sem gostar, mas vende super rápido porque o público gosta. Está vendo? E tem coisa que a gente ama e não vende nenhuma peça. E não vende nenhuma peça. Só vende quando está na promoção. Mas olha... A gente erra sempre. A gente não só acerta, não. A gente erra muito também. Eita, eu ia ficar louca, gente. Eu ia ficar louca com isso. Miguel, mas diz para a gente. A gente que vai falar um pouco dessa moda do mundo masculino. Os meninos aqui, todos de preto, né? Que é muito característico. Até você. Sim, eu também. É algo bem característico também do mundo. A gente combinou. É verdade. Mas o que está na moda para os homens? O que é moda para os homens? O que é estar na moda para os homens? Hoje em dia, tem muitos homens que ainda estão naquela de... Não, vou botar só uma calça, uma camiseta e um tenso. Pronto, ótimo. Não é mais isso não, né, Miguel? É verdade. Bom, a gente diz que o visual masculino, ele é feito de detalhes, né? Afinal, a gente não tem tanta diversidade de roupas quanto o acervo feminino, né? Então, são os detalhes que fazem a diferença. Inclusive, alguns homens restringem achando que é para parecer ou para algum tipo, mas não. Isso projeta sua credibilidade, às vezes, no trabalho. Para com sua amada. Enfim, então, é uma gama muito grande de por que você está bem vestido, você está bem apresentado. Porque a roupa fala. Exato, é a linguagem não verbal, né? Às vezes, a forma que você está se vestindo, a forma que você se porta, ela transmite muito mais do que a sua fala. E se o homem que gosta de camiseta, calça jeans e tênis, pode também dar aquela repaginada? Pode, claro. Eu digo que existem poucos erros, né? Até porque a moda é cíclica. O que é tendência agora, o que é trend agora, no passado já foi trend. Por não é? Então, é cíclico. São feitos de cíclicos. Ó, a gente tem algumas fotos para compartilhar com vocês aí de casa também, sobre moda. E você também pode mandar mensagem para a gente, tá bom? Pelo nosso Instagram, participando. Tá certo? Interagindo, mandando a sua pergunta, tá bom? Vamos lá com a primeira foto, meninos? Olha aí. Essa foto. Aí é o Miguel. É, é isso aí. Aí é o Miguel. Aí é o Miguel também. Vamos falar dessa daí. Volta lá, meninos. Fixa naquela, que eu acho que é uma camisa que todo homem tem que ter no guarda-roupa. Volta lá. Que é uma camisa de linho. É linho. Né? Uma camisa de linho. Essa é uma peça essencial. Porque, primeiro, o linho, ele é um tecido muito nobre. Além de aqui, que a Teresina é tão quente, né? Ele é um tecido super respirável. E uma das maiores vantagens do linho é que ele é um tecido que ele amassa fácil. Ele já vem amassadinho. Amassado, né? Então, mesmo ele amassado, você pode utilizar. Então, pra você que tem preguiça de passar a roupa, o linho, ele é uma boa sugestão. Eu tenho, gente. E tá ok, né? Tá ok. Super ok. Tá bom. Então, quando eu tiver amassado usando meu linho, não brinquei comigo. Não critiquem, viu? É verdade. É verdade. Olha a bermuda. E a bermuda, Miguel? A bermuda acima da linha do joelho. Tem preconceito com essa bermuda acima da linha do joelho? Já diminuiu. Diminuiu muito, né? Diminuiu. Diminuiu bastante. É verdade. Mas era muito preconceito. Era muito. Era difícil de vender, amassado? Hoje é difícil de vender abaixo do joelho. Abaixo do joelho, isso é verdade. Aí as pessoas... Hoje os homens procuram a bermuda curta. É a curta. E com cor? E com cor. Antigamente não tinha cor. Mas assim, a paleta de cor do homem, né, Miguel? Ela é neutra. É preto, é off, é caque. E chega até o marrom e um vinho escuro. E o rosa claro e o azul claro, né? Por conta do verão, geralmente o homem usa muito. Principalmente quando vai pra praia. Um rosinho e um azulzinho. Então assim, mas não sai do... Não vai pro pink, não vai. É sempre as cores neutras que vendem mais. O outro vai, né? Mas aquela... Tem um evento aqui, tem uma grande rave, né? Aqui, uma grande festa de eletrônica. Que se tu for na festa, 95% dos homens estão de preto. De preto, é verdade. É mesmo? 95% dos homens vão de preto. Porque o homem acha que quando ele veste preto ele não erra. Isso. E aí eles acabam indo... Eu vou de preto que eu não vou errar. Eu vou acertar que eu não vou errar. Meninos, é assim? É verdade, é? Vou de preto que tá certo. Tá legal, né? Eu vou estar bem vestido em qualquer lugar. O preto nunca erra. Apesar de, por exemplo... No meu caso, eu gosto de cinza, do preto e do azul. Eu praticamente sou bem... Essas três cores são minhas. O guarda-roupa tá igual o da Mônica. É, bem parecido. Do Cebolinha. Do seu Madruga, assim. A camisa preta é a calça azul. É basicamente... Miguel, mas você vestir o que te faz bem é também tá na moda. É, certo. Na verdade, é o fator primordial. Quando você tá bem consigo mesmo, as outras pessoas te enxergam de outra forma. E você nem percebe isso. Mas quando você se sente bem, você transmite o bem também. Ai, que coisa linda, viu, gente? O Márcio, obrigado por você estar aqui hoje junto comigo. Tá bom? É um prazer imenso receber você. Conhecer um pouquinho da sua história. Um pedacinho, bem mirudinho. Compartilhando aí, junto com os nossos terezinenses. Miguel, beijo. Beijo.